A dengue mata e o elevado número de casos nos últimos meses tem preocupado autoridades em saúde pública. Já foram registrados pela Agência de Vigilância Estadual em Saúde, a Gevisa, mais de 6.300 casos da doença. A situação é bastante preocupante. Em Rolim de Moura, por exemplo, todos os dias pacientes procuram a UPA com sintomas da doença. Nestes primeiros meses do ano, houve um aumento significativo da doença no município em relação ao mesmo período de 2022. Para ajudar no controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, é preciso que a população contribua mantendo seus quintais bem cuidados. 40 municípios de Rondônia estão em surto de dengue e os casos se mantêm em alta.